Alô gente, bom dia, hoje é terça-feira, 2 de julho de 2024, olha aí o babassou aí ó Tô aqui na Avenida Venceslau Braz, saindo do canto da Fabril e chegando na Camboa Aí tu parou na padaria lá viu, aquela lá pra nós tomar aquele tradicional cafezinho Tô falando aqui com o meu amigo Joel, e tá conduzindo aqui a unidade móvel da Difusora Vamos já tomar um cafezinho ali numa padaria na Camboa Bom, meu relógio tá marcando aqui, 6 horas, 37 minutos, 6 e 37 Ótimo dia pros amigos que nos acompanham aí nas redes sociais, olha só o Rayanda ali ó Cadê o poste? Ficou na frente? Aqui, meu Chegando já aqui na Avenida Camboa, região central da cidade Obrigado aos amigos do TikTok, do Kawai e do Instagram Pessoal que tá seguindo o arroba Bial Mendes e também agora nós estamos fortalecendo nosso canal no YouTube, viu Você que ainda não segue, vai lá, procure arroba Bial Mendes Bial, tem Face? Tem, só que no Face eu confesso que tô meio devagarzinho, né Tô mais presente aqui no TikTok, no Instagram e do Kawai Obrigado viu gente, pela audiência, pela companhia, você já sabe É arroba Bial Mendes nas redes sociais